Então, vamos lá, crianças. Então, na nossa aula anterior, a gente ficou bastante nesse cenário aqui, né? Portugal e Espanha mandou no mundo. Aqui está a pergunta da trimestral, tá? Só que essa pergunta da trimestral, ela requer a gente entender a formação dos processos históricos. O que você já aprendeu? Que a Revolução Industrial, ela é burguesa. Só que na setinha de hoje, quem está no poder é a nobreza inglesa, né? A Revolução foi na Inglaterra, então você tem que entender por que foi na Inglaterra, o que acontece com a Inglaterra. Então, você precisa entender os aspectos históricos dessa brincadeira, certo? Não esqueça. Aqui, essa ascensão está parecendo um cedilha, mas é S, tá? Por favor, ascensão é com cedilha. É com S, não vai fazer igual a Panini lá no Relógio do Fim do Mundo, que botou uma ascensão com cedilha no título da matériazinha lá da... Que ódio, viu? Enfim, tá? Então, senta a criança que lá vem história. Não é uma história de decoreba, mas é uma história de conceitos, tá? Então, você fica esperto aí. Então, segundo momento. Por que foi na Inglaterra? Então, vamos lá. Todo mundo no século XVI. E muito do que eu vou falar... Muito não. Alguma coisa do que eu vou falar hoje, vocês já viram na aula do anglicanismo, né? Porque o personagem tá lá ainda. O personagem pro Henrique VIII. Você lembra muito bem do Henrique VIII, você sabe que ele é um dos soberanos mais ilustres da história da Inglaterra, e ele é um rei absolutista. Se você ainda tem dúvida, você lembra por que eu falei do Henrique VIII alguns meses atrás? Porque ele criou uma nova religião. Porque ele brigou com a igreja católica. Aí ele rompeu com a igreja católica. E o rompimento, ele foi tão cruel, tão grande, que fez com que o Henricão fizesse uma nova religião. Beleza? Beleza, isso aí. Tranquilo. Ok? Ok. Bom. Agora. Quando eu falo da Inglaterra do século XVI, eu falo de uma Inglaterra que tem o governo do Henrique VIII, mas também tem uma novidade. Aqui também não é novidade, mas pra você, com esse negócio de absolutismo, talvez você não tenha sacado. E que coisa é essa? A existência de um parlamento. Parlamento é o Congresso Nacional. E o que é um Congresso Nacional? O que é um parlamento? É onde você tem deputados e você tem senadores. É o que Montesquieu ensinou pra gente, que é o setor legislativo lá. É o poder legislativo. É onde se criam as leis. Então, numa república, quem governa? Presidente, Congresso Nacional e juízes. Os três poderes do Montesquieu. Só que você não pode esquecer que eu não estou falando de uma república na Inglaterra. Eu estou falando do absolutismo. Todo poder na mão de um só. Agora, esse parlamento, ele navega conforme seja o seu rei. Se ele é um rei bravão, se ele é um rei que, por exemplo, mandou a mulher que ele amava ser morta, cortou a cabeça da Ana Bolena nessa brincadeira e olha que ele amava a Ana Bolena, imagina se não amasse. Se ele é um rei que brigou, nada mais e nada menos, com Deus e criou uma nova religião, da qual ele é o dono da religião, o anglicanismo, a igreja, ela está subordinada ao rei. É diferente do que acontecia no catolicismo. Bom, você já viu que o cara não é de muitos amigos, você já viu que o cara ele é dureza, que não é fácil aturar esse bonitão, não. Certo? Então, o que acontece? Se o cara matou a mulher dele, você imagina o que ele vai fazer com o deputado mala do parlamento. Quando o Henrique VIII chega no parlamento, o que o parlamento faz? Bota o rabinho entre as pernas e diz amém. Ah, é para aumentar imposto? Ah, sim, senhor, pode aumentar. É para fazer isso? Ah, não tem problema, tá? Então, sim, o parlamento governa junto com o absolutismo na Inglaterra, mas o parlamento não é burro. Certo? Então, se o parlamento, ele percebe que o rei é intransigente, que o rei é impossível de se lidar, o parlamento vai dizer amém e ponto final, tá? Entre outras coisas que o Henrique VIII fez, o Henrique VIII, quando ele era católico, ele perseguiu os protestantes, né? Então, por isso que ele virou o queridinho da Igreja Católica. Quando você tem o protestantismo do Lutero se espalhando pela Europa, se aparecia protestante na Inglaterra para fazer graça, o Henrique VIII mandava prender e mandava matar. Certo? Não, não, não deixa o protestante entrar na Inglaterra. Até que houve o famoso rompimento para a Igreja Católica por causa do divórcio. O Henrique VIII não queria mais ficar casado com a Catarina, queria casar com a Anabolena e a Igreja não permitiu isso. E mesmo assim, o Henrique VIII se separou da Catarina e se casou com a Anabolena e deu todo aquele babado que a gente viu semanas atrás, há meses atrás. Certo? Então, você não vai brincar com o Henrique VIII, tá? Você não vai brincar, o cara é dureza. Então, quando ele vai no parlamento, você diz amém. O Henrique VIII é de uma dinastia famosa, de uma família famosa na Inglaterra, os Tudor, tá? Tem, inclusive, série da HBO que eu nunca vi, mas se é da HBO, tem safadeza, tem duas temporadas. Dizem que a série é bacana, mas eu sempre tive preconceito com ela porque ela sempre me pareceu uma historiezinha de amor, sabe? Historiazinha de amor sem o pezinho na realidade. Disseram pra mim que não é verdade, que é bem legal, mas o preconceito já está instalado, então eu não vou ver os Tudors, mas quem viu gostou, tá? Então vai aparecer o Henrique, só que o Henrique VIII dos Tudors é um homenzão, né? Coisa linda, até eu quero, né? O Henrique VIII de verdade não é aquela lindeza, não, apesar dele ser um... Sabe quem é o Henrique VIII, lembra? Eu acho que eu já citei isso na sala de aula, você deve ter tido aula com o Kleber, lembra o professor de física grandão, daquele jeito, fortão, né? Você não é besta de chamar o Kleber de gordo, né? O Kleber é forte, é o Klebão, é esse aí mesmo. Quando eu falo do Henrique VIII, eu lembro do Klebão, certo? Então, esse é o Henrique VIII, cara, você tinha medo, e se eu estou falando que o Henrique VIII parecia o Klebão, imagina os caras no parlamento inglês, imagina, né? O medo que ele provocava, tudo bem? Se o parlamento, ele é formado de deputados, senadores, sei lá o nome que tinham, eles vêm de uma classe social, é óbvio, que classe social, no século XVI, durante o governo dos Tudor, quem manda no parlamento são só os nobres, ponto final. E aí, como você vai ver na setinha, não deveria ser assim, isso que eu vou falar. O parlamento, o Congresso Nacional, deveria legislar, deveria criar, deveria conceber leis para beneficiar todo mundo, só que você sabe como o mundo funciona, você está careca de saber disso, você sabe, então, que na Inglaterra, o parlamento governa para si mesmo, tá? Então, o parlamento vai fazer leis para beneficiar a eles nobres, consequentemente, se faz leis para beneficiar a um grupo só, os outros se ferram. E quem são os outros? Burguesia e povo, tá? Já vamos voltar nesses caras. Agora, você já viu também que o Henrique VIII casou seis vezes e teve dois filhos, que na verdade foram duas filhas. E aí, o que que acontece? Quando o rei, quando o soberano morre e não há mais nenhum homem na família, sobra para quem? Para a mulher. Então, o que que aconteceu? Aí, começa na Inglaterra um cenário de crise gigantesco. Por isso, no século XVI, a Inglaterra está atrás de Portugal e Espanha. Porque não faltam crises na Inglaterra. Quando o Henrique VIII rompe com a igreja católica, isso é uma baita de uma crise. Certo? Uma baita de uma crise que vai perdurar o século XVI inteiro. A Elizabeth vai sofrer com essa crise. Certo? Então, num cenário de crise como essa, crise religiosa, perseguições religiosas. Você vai ter anglicano perseguindo católico, católico perseguindo anglicano, e anglicano e católico perseguindo puritanos, que são os calvinistas. que vão, ao fugir da perseguição na Inglaterra, os puritanos vão criar os Estados Unidos da América daqui a pouquinho. Então, só esses quatro minutos que eu falei, já está uma zona. Você já está perdido numa baita crise. Certo? É gigante essa crise. Agora, você vai ter uma crise política. Porque o que acontece? O Henrique VIII morre. Ele tem uma filha oficial. Quem é a filha oficial? A Maria, a Mary, que é a filha do casamento com a Catarina. Todo mundo sabe que o Henrique tem uma segunda filha, que é a Elizabeth. Só que, como eu coloquei na setinha, a Elizabeth nos corredores do palácio, ela é chamada de abastarda, abastardinha. É assim que ela é vista nessa Inglaterra. Isso vai gerar uma crise desgraçada, porque oficialmente, aos olhos da Igreja Católica, a bastarda não tem direito à coroa. Mas vamos lá. A Mary assumiu, beleza? Mary assumiu. E a Mary tem um detalhe, a Mary, ela é católica fervorosa. Olha a zona. Sai um cara que brigou com a Igreja Católica, que inventou o anglicanismo, ele morre, assume o trono, a sua filha legítima, filha do casamento, e essa menina, ela é católica, ou ela tem ligações com a Igreja Católica. Então, sai um, persegue o outro, entra um, persegue o outro, e todo mundo persegue o puritano, só isso já está uma zona. Do ponto de vista de grana, essa Inglaterra, não pode dizer que tem grana, né? A nobreza, apesar de tudo, é uma nobreza que eu posso te dizer em vários momentos, e isso eu vou te dizer na próxima aula várias vezes, é uma nobreza que está falida. E como é que você sabe que a nobreza está falida nessa época? Nessa época, tinha o famoso metalismo que eu já te ensinei. Lembra que eu te mostrei, ó, caixinha de gílio, caixinha de canetas, pessoas, né? Se isso aqui é ouro e se isso aqui está cheio, significa que você está cheio de grana. Se isso aqui é ouro e se está vazio, significa que você não tem grana nenhuma, tá? Que você está quebrado. Então, além de tudo que está acontecendo na Inglaterra, você tem uma crise financeira, e aí o papel começa a mudar. Porque o povo é aquilo, né? É o povo. A nobreza falida, mas você não pode falar que a Inglaterra está falida. Sabe por quê? Porque você tem uma nobreza, uma burguesia que começa a ganhar dinheiro nessa Inglaterra. É uma burguesia que começa a ganhar dinheiro e quanto mais dinheiro essa burguesia tem, mais poder ela quer ter. Então, por exemplo, quando sai do século XVI e entra no século XVII, o parlamento cada vez mais tem menos nobres e mais burgueses. E aí, aquilo que eu falei na outra aula, a mentalidade é diferente. O burguês não vai pegar essa grana e vai gastar na esbórnia. Não vai. O burguês vai pegar essa grana e vai investir provavelmente na sua manufatura, no desenvolvimento da máquina, que foi o que aconteceu. O nobre pega a grana que sobrou e gasta na balada. A diferença de mentalidade é gigantesca. Então, não é toda a Inglaterra que está sem dinheiro. É a nobreza. Enquanto, a partir da burguesia tem dinheiro e quando você tem dinheiro, você quer ter poder. Só que tudo pode piorar. A Maria, católica, ou Mary, estamos falando da Inglaterra, ela morreu. Morreu, parece que ela tinha um câncer, enfim, ela não governou por muito tempo a Inglaterra. E aí? Quem assume a dinastia Tudu ou a dinastia Tudu era acaba? A Inglaterra está uma zona tão grande que não pode permitir que a dinastia Tudu é parte da nobreza, não pode permitir que essa família deixe de governar. Porque você não sabe quem vai assumir a Inglaterra no lugar dela. Só que o Henrique não tem herdeiros homens. E o único herdeiro que, na verdade, é uma herdeira que sobrou é quem? A bastardinha, a dona Elisabeth, que é a filha da relação do Henrique com a Ana Bolena. Então, o que a gente vai fazer? Vai liberar a bastarda assumir o governo? Sim ou não? Então, mais alguns meses, mais alguns dias, mais alguns anos de crise política que envolveu a Inglaterra e envolveu a Igreja Católica também. Porque eu já te falei, no século XVI, essa Igreja Católica mandava matar. E a Igreja Católica não quer saber de perder a Inglaterra. Não é interessante a Igreja Católica perder a Inglaterra, porque você perde terra, você perde fiéis, você perde dinheiro. Então, o que acontece? Quando se percebeu que, de fato, a bastarda assumiria a coroa inglesa, o Papa mandou um WhatsApp para um grupo especial lá. Tem um grupo lá chamado Conspiradores ou Traidores. o Papa faz parte desse grupo lá na Inglaterra. Mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, quem matar a futura rainha vai ter 500 anos e perder um céu e um monte de moedas de ouro, blá, 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 blá. A coisa é tão maluca, cara, tá? Nesse período da Elisabeth, porque ela levou um tempo, porque ela mesma, ela era uma jovem, ela devia ser pouco mais velha do que vocês são, tá? Ela não tinha 20 anos. então ela é pega nesse redemoinho de emoções porque ela não quer saber disso. Ela é uma menina que tá namorando o tiozinho lá, o carinha dela. Ela não foi treinada pra ser rainha, ela não quer ser rainha, sem falar que ela não curte esse negócio do palácio, porque ela é muito mal falada. Ela é a bastarda, cara, esse é o apelido que dão pra ela, tá? Quando ela vira as costas, todo mundo chama ela de bastarda, ok? Só que o que que acontece? A Igreja Católica promove essa campanha, né? Vamos matar a rainha, a futura rainha, e sobra até pro namorado da rainha. Então vamos lá. Você já viu na setinha aí que a dona Elisabeth entrou pra história como a rainha virgem, tá? Só que o virgem, aí você tem que tomar um cuidado, né? Não é porque ela não deu pra ninguém, não. Escuta a historinha aí. Antes dela virar rainha, antes dela ser a herdeira de fato, com a morte da Mary, ou com a doença da Mary, a Maria, óbvio que eu não vou lembrar o nome dele, a Elisabeth andava com o tiozinho lá da nobreza, né? De graça pra lá, graça pra cá. Ele não era da nobreza fina, né? Aquela coisa, mas ela amava ele e ele dizia que amava ela, viu? Crianças, garotas, aprendam, viu? Dizia que amava ela. E ela amava tanto ele, olha que louca, né? Como as mulheres podem ser doidas, que ela dizia o seguinte pra ele, eu vou ser a rainha da Inglaterra e você, que é um nobre bem meia boca, vai ser meu rei. Cara, isso é polêmico, tá? Eu não posso ser rainha e me casar com qualquer um. Tá? E o bonitinho dela lá é qualquer um. Se você assistiu o filme que tem o sugestivo nome de Elizabeth com a Kate Blanchett, tem dois filmes Elizabeth. Elizabeth e Elizabeth A Era de Ouro. O que é legal pra você assistir é esse Elizabeth, que é o que eu tô contando, tudo tá no filminho. O filme deixa entender que a Elizabeth e o bonitão, eles foram mais do que meros namoradinhos. O filme deixa isso bem evidente. Tudo bem? Ao ponto dela, apaixonada, falar, tudo bem, eu vou ser a rainha e você vai ser meu rei. Polêmica. O problema, crianças, ai, o amor. Lembra o grupo do WhatsApp? Vamos matar a rainha? Eles mudaram o nome do grupo. Vamos matar a futura rainha? Ficou grande o nome, mas é esse. Adivinha quem tá no grupo? O namorado da periquita. Certo? E aí, meio que vai virar uma corrida pra matar a rainha. E esse namorado, gente, e esse namorado da Elizabeth não é o que a gente pode chamar de fiel. e vou te contar mais uma historinha que tá no filme. Ela sofreu, se não me engano, Elizabeth, três tentativas de morte. A última foi mais terrível. O assassino, que eu não lembro quem foi, não lembro do filme, eu acho que até mostra, mas foi a igreja católica que mandou. Ele envenenou o vestido. Ai, professora, como é que se envenena o vestido, gente? Eu não sei. Eu sei que se a rainha colocasse aquele vestido, ela ia morrer envenenada. O veneno tava no vestido. Olha a sacanagem, Luísa. Por isso que eu falo pra vocês não confiarem nos homens. Não é mico, não. Não é pra ficar se coçando, não. Olha o que que acontece. O namorado que a rainha queria transformar em rei estava saindo com a camareira da Elisabeth. A bonitinha, novinha lá, que tava lá, papo vem, papo vai. E aí, essa camareira, essa governanta, ela nunca vai ser rainha, mas ela queria se portar como rainha. E ela já tava com o futuro rei, traindo a rainha. Por que não vestir um vestido da futura rainha? Por que não? Por que não? Aí essa camareira bota o vestido, que era o vestido que tava envenenado. E aí, o funca-funca, se é que você me entende, a camareira começa a gritar de um jeito esquisito, não era prazer, era dor. E aí, num belo ato de amor, ela cai morta no chão, com o cara do lado, e vem os seguranças do castelo, todo mundo pega o futuro rei, a princípio, matando a camareira. depois se descobriu que ele não matou a camareira. Mas ele estava com a camareira que morreu por causa de um vestido. Ele jura até hoje que ele não aceitou matar a rainha. Ele jura. Ele confessa que ele traía ela, ele confessa. Aquela coisa de homem, sabe, Luísa? Me perdoa, eu estava bêbado, eu não lembro. Aquela historinha, ele jura que não tentaria matar a rainha, só que a rainha ficou fula da vida, fora a vergonha. Porque os gritos que a camareira soltou, foram gritos que ecoaram, pois é, por todo o palácio. Todo mundo foi correndo para ver o que já aconteceu. E aí estava o bonitão de calças na mão e a mulher lá com o vestido da rainha, morta, envenenada. para você ver o jogo. E esse jogo, cara, é um jogo que atrasa o desenvolvimento do país. A gente já está em 1568 e a Inglaterra ainda não tem colônias na América. Certo? A nobreza está falindo, a nobreza está quebrando. Bom, aí vem a cena final do filme, é um filme muito bonito, viu, crianças? É um filme bem legal de ser visto. E aí vem a famosa criação da Elisabeth, porque a Elisabeth era loira, era pele branca, alva, mas loira, os cabelos escorridos. Ela fica tão deprimida e tem outra coisa, como ela é a rainha e o futuro rei já está fora do baralho, ela tem que casar com algum homem, tem que casar com o rei da França, com o rei de Portugal, com o rei da Áustria, porque ela é uma mulher, né, mulher, né, Luísa? Não sabe governar um país, né? Então, ela está vivendo pressões de todos os lados. E aí, o que ela decide? Ela decide apagar a mulher que tem dentro dela. Essa é uma cena muito bonita no filme e é uma parte da biografia da Elisabeth muito interessante. A primeira coisa que ela faz, ela corta os cabelos, ela raspa os cabelos. Tanto é que nos quadros famosos da Elisabeth, você vai ver que ela está usando uma espécie de um chapéu esquisito, de pontas, uma coisa bem esquisita. Ela está usando uma toca esquisitona mesmo. E os cabelos não estão à mostra. Ou se estão, estão bem discretos, porque ela raspou o cabelo. E ela vai pintar a pele dela de mais branco ainda, como se parecesse que ela estivesse morta, ou parecendo uma estátua, ou alguma coisa que deveria ser adorada. E aí, na noite da cerimônia de coroação dela, ela deixa bem claro que ela está, quem cuida da vida dela é ela, e que ela estaria, a partir daquele momento, se casando com a Inglaterra, e não com homem nenhum. Você viu a decepção, não é? Certo? No mesmo momento que ela é coroada, ela tem que mostrar que ela é forte. O que ela faz? Ela pega os seis representantes da Igreja Católica na Inglaterra, que estão lá conspirando. Sabe aquela turminha do WhatsApp? Ela pega os seis, menos o namorado. O namorado, ela desencana dele, ela fala, você é um bobão, o seu pecado, a sua punição, vai ser você viver para o resto da vida sabendo que você perdeu tudo isso, bonitão. Você não vai morrer. Os outros foram. Ela matou os seis, e como era a moda da época, ela cortou a cabeça dos seis e botou em estacas na frente do palácio, tirou foto e mandou direto para o WhatsApp do Vaticano, deixando bem claro o seguinte, eu sou mulher e quem vai mandar aqui sou eu. Não venha com graça para cima de mim. Pergunta. Uma mulher que faz isso, você do parlamento vai falar algum ai contra ela? Você do parlamento vai falar algo do tipo, nossa, seu cabelo está tão feio. Você vai falar? Você vai falar alguma coisa? De jeito nenhum. A primeira coisa que ela fez foi acabar com a Igreja Católica ia acabar mesmo, literalmente. Ela cortou as cabeças conspiratórias da Igreja Católica na Inglaterra. Essas são as cenas finais do filme. Eu acho que é um filme legal para você se preparar para ver se voar, é um filme e a Cate Blanchett é um mulherão, uma baita de uma atriz. É um filme bem legal, vale a pena. Se chama Elizabeth. Vira e mexe e dá nas netes da vida, nos telecines da vida. Agora, tudo isso acontecendo significa uma Inglaterra das nobres parada. Uma Inglaterra que não se desenvolve. A Inglaterra só passa a se desenvolver quando a rainha virgem, a Elizabeth, de vez, assume o poder. certo? Ela acaba de vez com a relação com a Igreja Católica e aí é uma... Prometo que eu estou acabando agora. É uma rainha de visão. O que ela vai começar a fomentar na Inglaterra? A ideia da navegação. A ideia de que a Inglaterra tem que começar a colonizar o Novo Mundo também. Então, a partir de 1604, vão chegar navios na costa do que seria os Estados Unidos com puritanos, por exemplo. Ela não quer ver os puritanos na Inglaterra, mas eles podem ir lá colonizar os Estados Unidos. Fora todos os outros que vão acontecer. Só que tem um detalhe. A nobreza inglesa não tem dinheiro. Quem vai bancar essas viagens? A burguesia inglesa. A burguesia inglesa vai começar a bancar essas viagens. Então, no começo da nossa aula, você tinha a nobreza aqui em cima e a burguesia mais ou menos aqui. Quando acaba a nossa aula agora, nesse exato momento, como é que está a nobreza inglesa? Está caindo. Eu poderia ter invertido, né, Jennifer? Desculpa aí. Porque ia ficar estranho, entendeu? Agora vai, agora vai. O que está acontecendo no final da nossa aula? A nobreza, ela está em decadência. Para você ter uma ideia, a Escócia quer invadir a Inglaterra e a Inglaterra não tem exército para lutar contra a Escócia. Só o tamanho do problema. Mas isso é depois da morte da Elisabeth. Calma. Isso é na aula na próxima aula. Em contrapartida, o que está acontecendo? A burguesia está num processo de ascensão. Só que as crises continuam. Crise econômica, crise política, crise social, tá? E, terminando a aula, a Elisabeth morre. Se ela é a rainha virgem, ela não tem herdeiros. Quem vai assumir a Inglaterra agora? Quem vai ser o poderoso da Inglaterra agora? A dinastia tudo, ela acabou, porque ela não tem herdeiros. Então, mais crise na brincadeira, mas isso a gente continua no próximo Bate Canal, tá? Se você quiser assistir a série Os Tudors, vai lá, mas tem safadeza, tá? Eu não vi, por causa do preconceito que eu tenho com historiezinhas chatas de amor, mas quem viu achou que é legal. E o filme Elisabeth, o filme Elisabeth, esse sim, é legal, vale a pena você dar uma olhada nele. Beleza? eu acho que é isso. 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 Obrigado.